Música Já cansado da vida mundana, um dia resolvi parar Fui entrando na simples igreja e o convite não pude rejeitar E ali um pequeno coral, Jesus começou a falar Segui o evangelho de Cristo e a vida fui examinar Foi assim que eu vi meus pecados sobre os ombros do meu Salvador A seguir humilhei aos seus pés, do pecado ele me libertou Meu amigo que está nesse mundo, escute o conselho que eu te dou Se quiserem salvar sua alma, seu filho e aos pés do Senhor Música Lá no céu a coroa terá Música Música Música